Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE, da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre às 18 horas nós estamos aqui, ficamos com vocês até por volta de 18 horas e 30 minutos mais ou menos, para responder a todas as perguntas, a todos os questionamentos, a todas as dúvidas que vocês tenham sobre qualquer um dos nossos direitos. Nós temos vários direitos que nem sabemos que temos, mas acabamos descobrindo através desse programa aqui que a gente tem esses direitos todos. Esse é um programa de perguntas e respostas. Vocês perguntam e eu sempre tenho um advogado, um professor universitário, um promotor, um desembargador, um juiz do trabalho, sempre tem alguém aqui para responder sobre as perguntas de vocês. E eu já vou colocar aí na tela os endereços para que vocês mandem as perguntas. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí, ou então podem mandar para o nosso WhatsApp, que também está aí na tela. Qualquer um desses endereços vocês podem perguntar aqui para o consumidor em pauta. Não precisa ser a pergunta sobre o tema do dia, pode ser sobre qualquer um dos temas. Nós temos de segunda a sexta-feira. Se você, por acaso, não entendeu muito bem a resposta, não entendeu muito bem o que foi dito aqui no programa, por gentileza, escreva novamente, pergunte novamente, que nós teremos um prazer enorme em responder para vocês. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, você clica no site, entra no site da TVE e clica lá em TVE Pública ao vivo. E daí você vai assistir o programa Consumidor em Pauta ao vivo. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu tenho o prazer de receber aqui, aqui não, ele está muito longe daqui, mas vou recebê-lo assim mesmo com muito prazer, doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos. Olá, doutor Luiz Gustavo. Olá, Machado. Olá aos nossos amigos telespectadores da TVE. Pois é, hoje falando um pouquinho distante da capital do estado, né, e graças à eficiência de toda a equipe aí da TVE, estamos conseguindo, mesmo à distância, levar o nosso programa ao ar e trazer as informações que são tão importantes para o senhor e para a senhora que nos acompanham aí do conforto da sua casa. Que bom, doutor Luiz Gustavo. Nós, a gente consegue manter esse programa no ar graças à equipe técnica da TVE. Nós vamos sempre colocando no ar esse programa via internet. E eu vou já lhe ler aqui, doutor Luiz Gustavo, o que diz o Silmar, que mora na cidade de Triunfo. Ele diz o seguinte, Vi hoje que saiu minha resposta, mas infelizmente na hora que estava assistindo faltou luz. É muito azar. Dias depois, assisti no YouTube. O advogado por me ajudar. Obrigado por me ajudar. Programa Nota Mil. Sempre que posso, assisto. Obrigado, Silmar. Obrigado a todos os telespectadores da TVE. É bom, né, doutor Luiz Gustavo, a gente sentar aqui cumprindo o papel que a gente se compromete a cumprir. E isso já faz muitos anos. É sempre bom ver o resultado do nosso trabalho. É sempre bom receber esse retorno do nosso telespectador. Porque, como eu sempre digo aqui, né, meu amigo, ele, o espectador, é que é o objetivo de estarmos, né, todos os dias aqui tratando de algum tema relacionado ao direito, de algum tema relacionado aos direitos de todo cidadão. Aliás, é importante referir que agora, nesse mês de outubro de 2021, estamos completando 33 anos da nossa Carta Constitucional, da nossa Constituição Federal, que é a base de tudo e que, infelizmente, muitas vezes, não é respeitada por quem deveria ser o seu guardião, digamos assim. Mas é isso, fica o registro de 33 anos da nossa Carta Cidadã. Doutor Luiz Gustavo, eu queria fazer um comentáriozinho antes, bem rápido. Essa máquina que o senhor tem aí do lado, uma máquina de didatilografia que o senhor tem a sua... Aqui, para mim, é a sua esquerda, mas... Foi nela que o senhor aprendeu a didatilografar, doutor Luiz Gustavo? Então, rapidamente também, não foi exatamente nessa, mas essa é uma máquina de didatilografia que pertence ao meu pai, eu estou aqui na cidade de Gaurama, pertinho de Erechim, na casa do meu pai, e aqui ele guarda com muito carinho, e ele utiliza essa máquina ainda, essa máquina de didatilografia. Com certeza ela deve ter um pouquinho mais de idade do que eu, mas eu aprendi, sim, didatilografia aqui na cidade de Gaurama, no Colégio das Irmãs das Freiras, aqui, e a gente ia lá, estudava, e graças a Deus eu aprendi, sou muito feliz de ter aprendido didatilografia. Até hoje me ajuda muito, mesmo trabalhando aqui no teclado do computador, né? Doutor Luiz Gustavo está lá na capital do sul do mundo, é isso? É do sul do mundo? É isso? Exatamente, na capital do sul do mundo. É, exatamente, é lá que nós vamos comer um grande churrasco, que já está prometido há horas, mas vai sair. Doutor Luiz Gustavo, vamos lá para as perguntas de hoje. A primeira pergunta é do Santos, que mora aqui em Porto Alegre. Quando eu completar o tempo de contribuição de 35 anos, e não tiver idade suficiente para me aposentar, posso requerer esse valor a mais de volta? Trabalhei mais do que o necessário? Diz o Santos, aqui de Porto Alegre. Pode, doutor Luiz Gustavo? Poxa, seu Santos, o senhor me traz uma pergunta aqui que me permitiria falar no mínimo uma hora a respeito de todos os temas que o senhor envolve aqui na pergunta. Mas vamos lá. Como não temos todo esse tempo, tentarei ser o mais objetivo possível. Primeiro, seu Santos, não há uma idade mínima para a aposentadoria no INSS. Pela lei nova, sim, nós temos uma idade mínima, mas todos aqueles que já vinham contribuindo, eles podem se enquadrar em regras de transição que não necessariamente trazem consigo uma idade mínima para a aposentadoria. Quando o senhor chegar aos 35 anos de atividade, eu sugiro melhor que o senhor consulte um profissional da sua confiança para fazer uma avaliação, porque talvez o senhor possa se aposentar mesmo que não tenha atingido uma idade X. Não há idade mínima, eu insisto, para a maioria das regras de transição. Tá bem, seu Santos? Bom, a segunda pergunta. Se o senhor tiver mais de 35 anos de contribuição, o senhor não pode buscar de volta o tempo que está, entre aspas, sobrando. Por quê? Porque todo um trabalhador, mesmo aquele que já está aposentado, que trabalha, que trabalha como empregado, por exemplo, ele é obrigado a contribuir. O nosso regime previdenciário é um regime de solidariedade. Nós todos contribuímos, mas não é propriamente para a nossa aposentadoria. Ele é para o sistema de previdência. Então, mesmo que o cidadão já esteja aposentado, se ele estiver trabalhando, ele é contribuinte obrigatório da previdência. Então, ele é obrigado a contribuir. Portanto, seu Santos, se o senhor ultrapassar os 35 anos de contribuição, esse tempo que o senhor ultrapassar, ele vai ser utilizado para beneficiar o valor da sua aposentadoria. Mas o senhor não pode pedir a restituição das contribuições que ultrapassaram em 35 anos. A próxima pergunta é da dona Yara. Ela mora na cidade de dois irmãos. Ela diz o seguinte. Sou aposentada há 10 anos. Tive desconto do fator previdenciário, mas continuo trabalhando. Como dever, tenho como rever a aposentadoria? Hoje tenho 62 anos de idade, diz a dona Yara. A pergunta da dona Yara não poderia vir num momento mais adequado, porque ela complementa o assunto que nós estávamos tratando agora há pouco quando respondíamos à pergunta do Santos. Veja, a dona Yara se aposentou e continuou trabalhando. Diz ela aqui que já trabalha há 10 anos estando aposentada. Dona Yara, não é possível que a senhora utilize tempo de contribuição posterior à sua aposentadoria para revisá-la. Todo tempo de contribuição posterior à aposentadoria, ele não servirá praticamente para nada. Por quê? Porque não é possível fazermos a desaposentação. Ou seja, não é possível cancelar a aposentadoria que a senhora tem e pedir uma nova aposentadoria agora com o tempo de contribuição até hoje. Essa tese foi muito debatida, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a desaposentação. E usar tempo posterior à aposentadoria é, de uma forma ou de outra, uma espécie de desaposentação. Porque eu preciso cancelar o primeiro ato administrativo, trazer tempo de contribuição novo e calcular uma nova aposentadoria. Isso, Dona Yara, não é possível. Então, resumindo a questão, tanto do Sr. Santos quanto da Dona Yara, tempo trabalhado posterior à aposentadoria, ou tempo que ultrapassa o tempo mínimo necessário para a aposentadoria, não pode ser utilizado para revisar uma aposentadoria já concedida. Doutor Luiz Gustavo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo, mas é um intervalo bem pequenininho, o senhor sabe que ele é bem rápido. É só o tempo de o senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos falando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos e dando todas as orientações para que vocês, que vão se aposentar, que já estão aposentados, que pretendem se aposentar em seguida, ou ainda falta algum tempo, porque o doutor Luiz Gustavo sabe que eu sempre digo aqui que quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a se aposentar. Então vá guardando todos os papéis aí, hein? Bem guardadinho, numa caixinha, numa gaveta. Guarde todos os papéis, as carteiras. Apesar que hoje tem carteira que é feita no computador, que é um monte de coisa. Mas guarde toda a documentação possível e imaginável para que vocês tenham, quando for lá procurar o doutor Luiz Gustavo ou algum advogado da sua preferência, da sua confiança, você tenha toda a documentação em mãos. Vou colocar aí na tela para vocês os endereços para que vocês saibam como perguntar aqui para o programa. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Ambos estão aí na tela para que vocês saibam sempre aquilo que vão perguntar. Tá bem? Vamos lá então. Vamos prosseguir com o nosso programa sobre direito previdenciário. A próxima pergunta, doutor Luiz Gustavo, é do Rui, que mora na cidade de Sapucaia do Sul. Me aposentei pelo regime especial faz um ano. Só que até agora não recebi os atrasados. Será que demora muito para receber o dinheiro? Pergunta o Rui, lá de Sapucaia do Sul. Depende muito do valor que o segurado tem para receber a título de atrasado. Eu explico melhor. Se o valor dos atrasados for de até 60 salários mínimos, cerca de R$ 66 mil hoje, esse pagamento é feito em até 60 dias após a expedição da requisição de pagamento. Terminou o processo, expediu a requisição, em até 60, 90 dias no máximo o valor é pago. Agora, se o valor a ser pago é superior a 60 salários mínimos, a forma de pagamento é através de um precatório, é um outro documento, enfim, e o governo paga esse valor através de precatório. O precatório é pago de um ano para o outro. Exemplificando, quando se chega ao final do processo e se tem a conta do valor, se ele for superior a 60 salários mínimos, então vai ser expedido o precatório. Se o precatório for expedido até o dia 31 de julho de um ano, ele será pago ao longo do ano seguinte. Por exemplo, esse ano, todos os precatórios que foram expedidos até o dia 31 de julho, eles serão pagos ao longo de 2021. Então, o precatório é pago de um ano para o outro. Então, para que a gente possa responder a pergunta do Rui, eu precisaria ter maior precisão a respeito do valor que ele tem para receber. Mas, então, fica a informação, Rui. Se o valor é inferior a 60 salários mínimos, tu receberás de uma forma mais rápida. Agora, se o valor for superior, bem, aí o pagamento será para o precatório e vai demorar um pouquinho mais. Mas converse lá com o teu advogado, que certamente ele terá já uma perspectiva de uma data, inclusive, ou pelo menos uma projeção de data para o pagamento do valor. A pergunta agora vem da dona Fátima, que mora na cidade de Guaíba. A dona Fátima diz o seguinte, doutor Luz Gustavo. Tenho vários problemas de saúde que me obrigam a tomar vários tipos de medicação, inclusive para depressão. Tenho problemas nos joelhos e no quadril. Sou contribuinte do INSS há mais de 15 anos. E gostaria de saber se tenho direito a algum tipo de benefício, já que não consigo mais trabalhar e não tenho qualquer tipo de renda. E daí, doutor? Dona Fátima, se a senhora é contribuinte do INSS, se a senhora está na condição insegurada, ou seja, se a senhora não parou de pagar o INSS há muito tempo, vem contribuindo normalmente, e a senhora está incapaz pelo trabalho, a resposta é afirmativa. A senhora tem, sim, direito à concessão de um benefício por incapacidade temporária. Basta que a senhora junte um documento médico, um atestado médico, comprovando os problemas de saúde que a senhora tem, e agende uma perícia médica junto ao INSS, encaminhe um pedido de benefício por incapacidade junto ao INSS. Será marcada uma perícia lá no INSS, e se a perícia do INSS constatar que a senhora está incapaz para o trabalho, a senhora fará jus, então, ao recebimento do benefício. E caso o INSS venha a negar o seu pedido, então a senhora poderá procurar um advogado da sua confiança e ingressar com uma ação judicial contra a decisão do INSS que lhe negou o pedido de benefício por incapacidade. Mas faça isso, tente comprovar a sua incapacidade para o trabalho e a senhora fará jus ao recebimento do benefício. Tem mais uma pergunta da Dona Iara agora, só que essa aqui é de Canoas. A Dona Iara diz o seguinte, gosto muito do programa, nós também gostamos muito da senhora, Dona Iara, tá? Gostamos demais da senhora, da cidade de Canoas, e dos telespectadores que nós temos aos montes aí em Canoas. Ainda bem. Ela diz o seguinte a Dona Iara, gostaria de saber se tem como em vida eu passar minha aposentadoria para minha filha receber. Ela é bipolar, não pode trabalhar, tem crise e surta. Quando eu morrer, quero que ela fique recebendo minha aposentadoria para se sustentar. Eu tenho 61 anos e minha filha tem 33 anos. Pode, Dona Iara, a sua pergunta, ela parece uma pergunta simples, mas ela não é, a situação não é tão fácil de se solucionar. Por quê? Primeiro, é possível, sim, que um aposentado em vida indique um dependente habilitado à pensão lá no INSS, isso é possível. No entanto, no seu caso, como a sua filha tem mais de 21 anos de idade, em tese, ela já perdeu a condição de segurada junto ao INSS, porque ela tem mais de 21 anos. A senhora teria que comprovar essa incapacidade. Talvez a melhor forma fosse até pensar numa interdição dela para que a senhora fosse a responsável, porque uma pessoa, quando atinge mais de 18 anos, em princípio, ela está apta a todos os atos da vida civil. se ela tem uma doença, a partir daí, dos 18 anos, a pessoa tem que ser interditada, que é o caminho mais adequado para a senhora. Eu lhe aconselho a procurar um advogado da sua confiança, seja na área de direito de família ou mesmo na área previdenciária, para lhe orientar melhor e para entender um pouquinho mais qual é exatamente a situação da sua filha. Mas, em tese, é possível a senhora organizar tudo para qualquer eventualidade a sua filha ficar com a pensão. A próxima pergunta, doutor Gustavo, é do senhor Eloy, ele mora na cidade de Canoas. Tenho 58 anos de idade e 29 anos de contribuição com insalubridade. e ele pergunta, posso me aposentar? Pode, doutor Gustavo? Se esses 29 anos, Eloy, tu trabalhaste debaixo de condições especiais, ou seja, em contato com agentes nocivos, prejudiciais à tua saúde, a resposta é afirmativa. Sim, tu podes te aposentar e mais, tu pode te aposentar de acordo com a lei antiga, antes da reforma da Previdência e assim o valor da tua aposentadoria será ainda melhor. procure imediatamente um advogado da tua confiança que milite na área do direito previdenciário, leve lá toda a documentação para que o colega possa entender certinho qual é a atividade que o amigo desenvolvia, quais eram os agentes nocivos com os quais o senhor tinha contato e certamente é muito provável, diria eu, o senhor poderá sim ter direito a uma aposentadoria especial. A próxima pergunta é do senhor Sérgio e ele mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, minha mulher tem três parafusos na coluna por conta de duas cirurgias. Ela teve artrose cervical e lombar, já trabalhou por 17 anos, entre 2011 e 2012, ela ficou de licença por conta das cirurgias e recuperação. Hoje, com 48 anos de idade, sente fortes dores que a impediram de continuar a trabalhar na área de segurança, a trabalhar na área de segurança armada de bancos. Pergunto, ela pode solicitar aposentadoria por impossibilidade de exercer a profissão sob risco de voltar a sofrer algum tipo de dano na coluna mais grave ainda? Pergunta o senhor Sérgio sobre a esposa dele. Seu Sérgio, há várias questões a serem analisadas aqui. Primeiro, a sua esposa trabalhava como vigilante armada. Essa atividade é uma atividade eminentemente especial. E o STJ, num recurso repetitivo, julgado há pouquíssimo tempo, ele decidiu que a atividade de vigilante com porta de arma é sim uma atividade especial. Então, essa é uma primeira questão a ser avaliada. precisaria saber quanto tempo a sua esposa tem nessa atividade para verificar se ela já não teria direito até mesmo a uma aposentadoria especial. Essa é a primeira questão. Segundo, para que ela tenha direito a um benefício de uma aposentadoria por incapacidade permanente, ela tem que provar que ela está incapaz para o trabalho, para qualquer trabalho, e não só para a atividade habitual. Se ela está impossibilitada de exercer a atividade habitual, talvez ela tenha, então, direito a um auxílio-doença, que é por um período determinado. Agora, para ter direito a uma aposentadoria por incapacidade permanente, ela tem que provar, eu repito, que ela está total e permanentemente incapaz para toda e qualquer atividade. Então, é necessário fazer uma análise da documentação médica e entender exatamente qual é a incapacidade da sua esposa. Agora, é possível, sim, que ela tenha direito à aposentadoria por incapacidade, mas depende, eu insisto, do problema. Qual é a dificuldade que este problema está gerando? Está gerando uma impossibilidade de exercer qualquer atividade? Então, ela teria direito à aposentadoria, sim. O senhor está em Gaurão, não é, doutor Gustavo? A capital do sul do mundo, não é? Exatamente, meu amigo. Então, o senhor, eu gostaria de lhe pedir um favor que o senhor avisasse o seu pai aí, em primeiro lugar, desse um abraço nele, na sua mãe, e avisesse a ele que eu sou com a faca afiadíssima aqui, tá? Eu todos os dias passo um fiozinho na faca que é para comer aquele churrasco aí em Gaurama. Está bem? O senhor não vai esquecer desse recado? Claro que não, já estaremos lhe esperando aqui com o maior prazer, quando quiseres. tá bom. Doutor Gustavo Ferreira Ramos, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor, senhor aí em Gaurama e eu aqui em Porto Alegre, fazendo o nosso programa Consumidor em Pauta. Lembrando a vocês que, mais uma vez, eu estarei de volta aqui na segunda-feira. Desejo a todos vocês um bom final de semana e até lá. Tchau.